Eleceu Não temo mais um lar Pois bem está minha fé No meu barquinho está O gestão de Nazaré Se o vento me secar O seu vento soltar Seu nome eu cantarei Ele me guardará Não temo mais um lar Pois bem está minha fé No meu barquinho está Jesus de Nazaré Se o vento me secar O seu vento soltar Seu nome eu cantarei Ele me socorrerá O vento balançou Meu barco em alto mar O vento me secou E quis me afundar Mas então eu também Filho de Davi Ele me escutou Por isso estou aqui O vento me acalmou O vento me acalmou O vento me rendeu Ele me acalmou Se o vento me acalmou Seu vento soltar Seu nome eu cantarei Ele me guardará Aleluia A palavra do Senhor diz Que o Caíra vai me dar Diz que eu acordei Mas tu não serás atingido Se o vento sobrar Com a tua vida Amo o nome de Jesus Se o vento sobrar Se o nome eu cantarei Ele te sobrou Não temo mais o mar Pois ele está na fé No meu ar me restar Jesus de Nazaré Se o medo me cercar Com o seu vento sobrar Se o nome eu cantarei Ele te sobrou Na-na-na-na-na-na-na-na Aplausos